Fala aí galera, galera boa tarde! 6h10 da tarde, hoje o dia terminando, fiz muita filmagem boa, hoje a minha cidade completou 161 anos 161, fundada em 1860, eu nasci em 1960, eu nasci no centenário de Brusque E Brusque fez 161 anos, hoje aqui a Câmara Municipal, hoje teve as homenagens ali na frente Soltaram 161 balões, homenagearam os profissionais da saúde, que lutaram, Brusque, nona economia do estado É a cidade que pelo número de habitantes aqui menos teve problemas com coronavírus Olha aqui ó, o chafariz, maravilhoso, ele tinha estragado, mas tá aí ó, olha só que sonho É 6h10 da tarde, mas tá um dia gostoso, o pessoal tá aqui na praça, meu querido cantor tá aqui fazendo mais um videozinho Para o canal, pro canal e feliz, porque hoje eu comi o bolo do aniversário de Brusque 161 anos, a cidade pujante, Brusque, olha só a juventude aqui ó Vamos mostrar, esse vídeo é só pra, bem rápido, pra mostrar aqui o pessoal na praça agorizada Como se diverte, eu vou entrar ali no meio mesmo A bateria tá no fim, mas vai dar Vamos ver, de repente para Olha aí ó, olha a coragem do menino aí ó, tá vendo? Opa, corre, 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 corre Olha aí ó, aqui é só alegria Olha quanto jovem Se for contar, tem mais de 100 aqui ó Tem mais de 100 Mais de 100 Isso aqui é o futuro, gente, a juventude Aí ó Com a camisa do bruscão ali Tudo bom amigo? Tá Sua alegria? Sim Sua alegria Opa Vamos ver as quadras aqui de perto Futebol aí ó, vamos entrar aqui Aí olha, o pessoal jogando Valeu amigo, tudo bom? Quadra pública E se divertindo O pessoal fica até a noite aí ó Daqui a pouco é 7 horas da noite Estamos no inverno Se fosse o verão Como as estações aqui são bem definidas O verão, 9 horas da noite é dia 9 horas da noite é dia Aí ó, tá na hora de ir Vai ó Mas tu deixou o patins correr mais do que você? O patins não, o skate? Que negócio é esse? Tu deixou ele te ganhar? Não É isso aí Quantos anos o brusco fez hoje? Quero ver quem sabe 161 161 Não Não sei É, acertou Nota 10 pra ti Pô, tu estudou hein Tu tá em que série? Eu já tô na oitava Mentira, ele tá no primeiro Tá no primeiro Que primeiro feio Tu tá no primeiro ano ou na oitava? Ele tem 13, ele tem 13 anos Eu tô no oitavo mesmo Tu tá na oitava série? É de nome É teu filho, ele? Tu já é pai, já? Não, Fê Ele é meu filho Esse cara lembra aquele cara da dupla Aqueles dois irmãos gordinhos que cantam? Como é que é o nome dele? Não Aquele cantor lá de Belo Horizonte Fala assim Como é que é o nome dele? Bem parecido com ele mesmo Cadê o Gustavo aqui? Cadê o Gustavo? E esse aqui, ó Faz aí de novo pra mim filmar aí Faz aí Bateu na canela? Olha Olha, o cara tá sem camisa ali, ó Não tem frio O inverno já se foi Pô, ele não parece que tem 13 anos não, né? Oitava série Olha só Oi Eu tenho um canal no YouTube Eu vou te entregar meu cartão Tu vai aparecer no canal hoje Chegando em casa Tu vai Ó, já te inscreve Tá vendo? Eu senti firmeza Quantos anos tu tens? Doze Doze anos Como é teu nome? Doze Olha, tem uma dupla lá de Minas Gerais Dois cantores famosos Ele é a cara de um, cara Ou eu sou... Ele ali, ó Tu tem celular também? Tem Tem, ó Te inscreve no meu canal Que tu vai te ver no meu canal daqui a pouco Marcos Quirino É música Tu vai te ver Tá, me diz como é teu nome Victor 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 de quê? Victor Leonel Tu é da dupla Victor Ele ali sabe, ó Não tem uma dupla de cantores gordinho Que canta sertanejo Ele sabe Lá de Belo Horizonte Essa dupla lá de Minas Gerais Dois irmãos assim Bem fortinho Ah, tô vendo, tô vendo Você tá postando aqui Há cinco horas A criança postar um vídeo, né? Hã? É, faz cinco horas Me inscrever se tiver Tu não lembra dessa dupla? Me inscrevi, ó Como é que... Cara, tá me faltando tudo A idade, né? E esse aqui já é bom no... Isso que quero ver Vai lá Quantos anos tu tem? Cinco anos? Já foi pro primeiro ano Ainda não? Ainda não, né? Já foi pra escola? Só tá na creche Como é o nome da tua professora? Vamos ver se ele se lembra Seu nome é Alejo? É Alejo o nome dele? É Olha só Hã? A do Bianca É? Vai lá, vai lá Eu quero ver Vai, eu quero ver Quero ver É Vai lá Ô, camarada Eu filmo o dia-a-dia de Brusca Ó, te inscreve no meu canal Voluntário da Música Aí, ó Aqui é o dia-a-dia da praça Ô, como é o nome dessa praça? Tu não sabe? Praça do Sesc Centenário Tudo bom contigo? Quem pintou teu cabelo? Minha mãe Tua mãe pintou Ela é azul ou verde? Tava azul Tava azul Agora ficou verde? É Olha, ficou Ficou massa, hein? Gostei Gostei Meu Deus É isso aí Ali onde o cara subiu O que que ele subiu ali? A bola Ah, a bola caiu ali? É a milhão A bola caiu lá e trancou Olha, que que é isso? É a milhão É o Homem-Aranha, né? A bola já saiu Como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Richard 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 Opa Valeu, Richard Tu vai te ver no canal, tá? Daqui a pouco eu vou postar Tu vai te ver, então Ô, te inscreve ali, Richard Só música dos anos 80, tá? Tu vai gostar, hein? Tu tem gente de cantor, sabia? Eu me esqueci o nome da dupla, cara Tudo bom? Eu queria ver tu ali, ali na quadra Queria ver se tu é bom mesmo Tu tem cara de ser profissional Vem cá, ô Ô, te inscreve no meu canal Aqui, ó Tu vai aparecer hoje no canal Marcos Quirino Tu vai te ver Como é teu nome? Nemo Nemo? Mas tu é da onde? São Paulo Eu sou mineiro Ô, esse aqui é teu filho, não? Aqui, ó Toma ali, ó Te inscreve aí no meu canal Aqui, ó Ó, é música dos anos 80, tá? Sim Olha, ele vai te escrever na hora Esse cara aqui tem atitude, cara Como é teu nome? Simon, pai Ô, Simon Gente boa, cara Como é teu nome, ô, cobreiro? Salah Hã? Salah Salah é nome judeu, hein? Gente que tem dinheiro E teu nome, como é que é? Diego Diego Olha, Maradona aqui, ó Esse é o Maradona? Vai acabar a bateria aqui do celular Mas, ó Queria ver vocês ali na quadra Ô, Nemo Vai lá Tchau, tchau? Tchau, tchau Tchau, tchau